Olá, tudo bem? Você tem a pele acnéica, oleosa e está sofrendo com isso? Acho que eu tenho a solução para você. Nós temos uma água termal brasileira, que não é um remédio, ela é totalmente natural e pode livrar você dessa oleosidade excessiva e controlar até as suas acnes. Isso mesmo. Eu estou falando da água termal Liote, brasileira, da Mata Atlântica, envasada em aerosol, o que facilita a aplicação no seu dia a dia. Você aplica duas vezes ao dia e você vai ter uma refrescância e um controle da sua oleosidade e das suas acnes. Ela não tem nenhum efeito colateral, você pode usar quantas vezes você quiser e melhor, custa menos do que um cafezinho por dia. Essa embalagem aqui, 150ml, dura aproximadamente dois meses, dependendo da quantidade que você utiliza. Clique em algum lugar aqui desse vídeo e conheça um pouco mais sobre esse produto. Tenho certeza que você vai amar. E tem mais. Eu te dou uma garantia de 30 dias. Se você não custar, eu dou o seu dinheiro de volta. Te vejo na Liote.